Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância. Estou apaixonado, estou informedado, estou海ende-lei. Estou apaixonado, sou apaixonado, estou pensando, pois é a toda instância.